A CIDADE NO BRASIL 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 Quer pais do Thiago Escolareia, quer pais do Thiago Alvizinho, não gostavam nada de preocupar-se com o retrospeito, estavam preocupados, sempre há certo. Essa é a preocupação fundamental, portanto é bom que o espírito crítico... de que espírito somos o padre Anselmo recordou bem isto devo dizer-vos que a obra do padre Joaquim Escoveia é infelizmente pouco conhecida mas está espiritual antes de mais através da antologia que já está bastante esgotada, não é? mas está bastante atual mas os espiritanos invitaram têm militado ao longo dos anos e não estão juntados não estão nas livrarias mas se nós formos justamente à congregação do Espírito Santo de facto ainda haverá lá alguns exemplares das obras fundamentais do padre Joaquim Escoveia e são tudo que tenho visto já ficou aqui eu devo dizer que o padre Joaquim Escoveia isso não foi reconhecido aqui foi para o exílio por uma politiquíssima um texto que se chama Malho e Camulho sobre a non-sangrede a questão de acumular a República e no dia 19 de outubro de 1921 houve a matança de algum do primeiro-ministro não é isso demais e de algumas referências fundamentais do regime republicano uma das quais Carlos da Maia e que eu falo de Carlos da Maia por uma razão simples Berta Maia viúva de Carlos da Maia era muito próxima do padre Joaquim Escoveia e o padre Joaquim Escoveia denunciou uma certa campanha que existia a propósito das motivações da noite sagrada e justamente o texto chama-se o Malho e a Caramuda que é no fundo quem lança as suspensões não é? é no fundo quem pretende tirar frutos isto para fazer a República a propaganda anti-republicana e o padre Joaquim Escoveia diz que não se faça a propaganda anti-republicana a propósito da noite sagrada uma vez que de facto eu próprio eu o padre Joaquim Escoveia posso dar a este mundo daquilo que era o espírito da retura e da liberdade e do pluralismo que de facto não podia deixar de existir e que existia e que não façamos da campanha ou da recornação do episódio triste o Reino traz de 18 de outubro de 1921 uma campanha contra os ideais do pluralismo e da diversidade é isto um texto que causou grandes amargos no outro a ponto de ter venido para os Estados bom vamos lá por que razão aqui é importante recordarmos isto recordarmos para o futuro recordarmos para dizer que os ideais do pluralismo da liberdade que eram defendidos pelo Padre Alves Correia eu devo dizer que historicamente é muito importante o testemunho do Padre Alves Correia porque é o missionário e não está estudado enfim há estudos que não são a relação entre a República e as missões em facto designadamente porque as consequências da lei da separação aqui no continente são muito diferentes daquilo que ocorre justamente no mundo das missões e designadamente porque o Paroado continua a funcionar e aliás no mundo das missões o Padre Alves Correia tem tantos mutabilíssimos sobre justamente o papel importante do seu da sua própria congregação da congregação do Espírito Santo nesta nesta partida bom fechado de parênteses só para dizer que o Padre Alves Correia merece ser relido merece o seu exemplo merece ser declarado uma vez que ele deu testemunho testemunho do crédito real sobre a necessidade da diversidade do pluralismo e designadamente considerar esse diálogo entre cristãos e não cristãos aí foi pioneiro designadamente designadamente seu amigo Benio Jesus Caraca que foi invocado considerado como uma referência não foi citado por António Sérgio António Sérgio de uma admiração binária pelo Padre Alves Correia e de facto é alguém que como António Sérgio dizia era um Padre cristão era alguém que assumia plenamente a Sérgio Efe da Sérgio Dois palavras que o testemunho João Gomes o testemunho pessoal já fui aqui a referir estamos aqui a dois passos da Igreja da Encarnação e em matéria de memória e matéria de memória ligada a esta casa não posso deixar de recordar a alguém que teve um papel muito importante na divulgação desses textos que o João Gomes aqui referiu são um dos selos um testemunho do Padre Alves Brasil António Alçada Batista teve enormes dificuldades em publicar parte desse desde lá abrindo a revista O Tempo e o Não foi um número que causou grandes dificuldades e grandes engolhos e devo aqui referir um amigo do António Alçada Batista alguém que teve grandes responsabilidades nesta cidade e alguém que se bateu também pelo reconhecimento do papel do Padre Alves José Guilherme do Melo Castro que de facto era um grande amigo e muito próximo do António Alçada Batista e o António Alçada Batista bateu-se para que este o texto esse texto que é um testemunho justamente sobre as prostitutas e sobre a experiência na encarnação pudesse ser publicado a abrir o Tempo e o Módulo posso dizer que a censura tudo fez para que isto não acontecesse acontece porque não havia razões não havia razões não sei porquê e de facto o texto saiu o texto está publicado está publicado na Antologia do Tempo e o Módulo e é um texto absolutamente potável que está justamente a desenvolver neste testemunho hoje e que serviu de base a todas as campanhas de difamação contra o Padre Alves é fácil é fácil lançar campanhas de difamação quando alguém faz o apostolado das prostitutas alguém vai para o arroalco e vai visitá-las é isso que está ali vai visitá-las e vai justamente encontrá-las muitas vezes às portas da morte não é? e aí esses amargos de boca no entanto o Padre Alves diz aqui conheci a santidade a santidade a santidade no sentido justamente de ver o que é o mundo em carne e vida não é? esse testemunho é um testemunho muito abeníssimo e tão notável que a censura pretende-lhe impedir que ele fosse divulgado numa revista com prestígio do tempo este é a casa esta é a casa física renta da livraria de muralha que é a casa onde justamente o Sr. Edmondo que era alguém da Feito de Jorge não é? que era o funcionário aqui da livraria o colaborador direto do nosso António Alçado Batista era justamente alguém que tinha trabalhado com o Padre Alves e que conhecia bem o seu testemunho e foi um desses empregados nessa lista que justamente até enquanto existiu a Morais enquanto a Mirais foi referência foi de facto sempre uma referência portanto não é historicamente que nos interessa não é para trás não é olhar para trás que nos interessa é dizer assim testemunho exemplos como leste são exemplos que têm de ser vistos de alguém cuja coragem levou ao sacrifício máximo o Padre Alves Correia morreu no exílio e morreu com uma doença grave e o exílio foi agravou ainda essa mesma doença bem, vou recordar o Padre Varesim morreu no exílio exílio na pátria e morreu no exílio sabemos bem sabemos bem como isso ocorre e todos nós queríamos bater para que isso não possa voltar a acontecer mas não possa voltar a acontecer uma vez que é indispensável que a justiça e a verdade esse texto que vale a característica um texto também diz assim a justiça e a verdade em primeiro lugar custo que custar o que está acontecendo o que está acontecendo é o que está acontecendo A CIDADE NO BRASIL